Pra sincronizar o microfone da Kiko ali, entendeu? Então tá bom. Salve galera, sou Abe, aqui quem fala é o Nick, tô aqui com mais um vídeo pra vocês, rapaziada. Tamo aqui com um jogo de terror, com meu brother, o Roku, o Rodrigão, e cara, tô aqui invadindo a casa dele, tô aqui no PC dele, porque o PC dele roda as coisas, o meu não. Então, a gente tem amigo pra isso, e cara, tamo aqui pra trazer esse jogo aqui, é The Party Prototype, só que vamos começar de um jeito diferente, quem vai começar o jogo é o Roku, né, o famoso Rodrigão, põe aqui, ó, WASDC, não, é na setinha, rapaz. O E você usa o item, o CTRL acho que você abaixa. Tá. Eu tô com medo. Pode voltar? Não, pode ir, cara, vamos lá. Ó. É pra você atirar aí nessa porta, aí, ó. Só que você não tem arma, né? Ó, rapaziada, só pra lembrar, tá, o Rodrigo aqui, ele não gosta de jogo de terror. Nunca joguei. Nunca nem jogou. Acho que dá pra perceber o jeito que ele é noob, né? Ó, tem um negócio aí, ó. Ué. Ligou ou desligou? Acho que você ligou. Aí, ó, tá com mais luz agora. Aí, ó. Igual, dá pra enxergar. Ó a arma aí. Você tem que pegar ela, mano. Como que abre aqui? Acho que você tem que dar a volta. Ó, tem uma mão... Aí, ó, a válvula aqui, ó. Aí, ó. Aí, ó. Ó, o botão direito, você mira. Ah, beleza. Ó, te peguei na maçaneta aqui. Muito bem jogado. Quer outra? Ixi. Ó, ó. Tá aberto aí, hein? Por que que minha mão já tá com sangue? Galera, esse foi o vídeo, tá? Mano, acho que deve ter lanterna aqui, não é possível. Tem, mano. Caraca, mano, onde que você tá, velho? Deixa eu ir pra cá. Aí. Opa. Portinho. Ó. Boa. Tinha visto no site, cara, antes de baixar o jogo? Que não tem muita informação, não, mano. Você só tá num lugar aí. Num hospício? Nada. Sei lá, mano. Você tá num lugar. E aí tem um bicho aí que vai querer matar você. E se ele pegar você, já era. Será que eu tenho que comer, mano? Caralho, bicho. Olha o capeta ali, mano. Olha o capeta ali, cara. Pra falar isso no YouTube? Pode. Acho que sim. Aí, cara. Olha aí. Não tem como fechar essa porta aqui, não. Aí. Segurança. Ah, mas se ele aparecer na frente lá, você tem que voltar. Você tem que abrir a porta. Aí eu dou um tiro. Faz sentido. Tô em choque. Olha uma lanterna ali, não é? Agora dá até pra enxergar, pô. Não é possível. Nossa. Nossa. Cadê o bichão louco? Agora eu tô maluco. É o bicho? Não, é o moco. É o coiso? Não, não é nada. É o... É o... Nossa, se mexeu. É o manequim, pô. Ah. Certeza? Tenho. Olha lá, mano. É manequim, pô. Olha essa lanterna aqui. É... É... Nossa, é bem fraca mesmo. Pô. Acho que isso aí tava melhor, viu? Eu acho que não. Ah, você não vai fazer da puta! O quê? Pode jogar. Não, vai, cara. Que isso? Ah, mano. Pode ir, mano. Vai. Você consegue, cara. Tá. Agora você tem que descer. Ih, travou. Ué? 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 Isso é normal? Eu acho que não, mano. Ué, cara. Você tá apertando o botão aqui? Acho que ele deu uma bugada, mano. Tá salvando, ó. Tá salvando. Aí, ó. Aí. Aí, cara. Você apertar o shift, ele corre, ó. Tô vendo? Não, não. Pode ir. Aí, vamos lá. Fechado. Calma. Nossa, é aqui, mano. Tô sentindo. Tem uma cama aqui. Acho que era tipo um hospital, hospício, né? Ah lá, tá vindo, tá vindo. Tá vindo, tá vindo, tá vindo, tá vindo! Tá vindo, tá vindo, tá vindo, tá vindo, tá vindo. Carrega, carrega. Ah lá, não tem tiro, cara. Não tem tiro, cara. Carrega. Chave, mais chave. Muito bom. Eu tô perdido. Será que ele tomou um tiro no bicho, mano? Não, tava sem bala? Ou acertei? Sério? Não sei. Deve ter acertado, porque o bicho sumiu. Ah, tem uma coisa de chave, ó. Não tem? Aí, ó. Ah, cê é um bicho, cê matou o carro, mano. Ué? Acho que não tem só um bicho, acho que são vários. Ó. Toma. 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 Caralho. Ai, caralho. É o boneco, né? Porra, sai pra trás, sai pra trás. Virei. Tá vendo barulho. Tá. Tenta mexer na porta aqui. Foi? Foi tudo? Caralho. Foi. Acabou, cara, acabou, 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 acabou. Não mata, cara. Ele nas costas. Caramba, cara. Calma, não vai dar certo. Deixa eu ver. Mata ele. Ah, morreu. Matou, boa. Vou tomar um pouco de água, respirar um pouco. Tô aqui. Aí, rapaziada, ó. O Roku tava passando um pouquinho mal, mas agora tem grande death school aqui na área. Ah, pariu, 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 caralho. Ah, você acha que sou bobo? Cara, brotou um... Eu escutei seu grito lá na rua. Mano. Tem uma criança no meio do bagulho, cara. Vou descer bala no peito dele, mano. Você tá reclamando o fogo? Não é mesmo? Tem uma criança, ó. Aí, o que carrega? Olha lá, o outro pino. Vou até mais rápido aí, não é isso? Cara, tem que dar, mano. Não é possível. Ó, porque se a gente sai correndo, ó, o bicho grande, o segundo grande, ele vem daqui, ó. Eu lembro que na hora que... Sabe aquela hora que você ouviu dando grito? É porque eu voltei e a criança pegou eu. Então, não tem como voltar, mano, eu acho. Deu não acertar na cabeça. Mano, é que a mira... Não tem como voltar, assim, gente. Aí, ó. Falei pra você, ó. E aí, ó. É a cabeça também, pai. Não, 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 não... Aham, topi ele Olha lá Tá dançando Ué 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 Filha da puta Ué Bom rapaziada Acho que foi isso mano Final inesperado Eu fiquei um pouquinho em choque com esse final mano Não sei, não entendi o bicho dançando do nada Não, achei que tinha bugado Tô sem reação Bom rapaziada, esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se gostaram deixa aquele like, se inscreve no canal Ativa o sininho pra quando eu postar mais vídeos vocês receberem notificações Tamo quase batendo em dois mil inscritos Então vamo lá, se inscreve aí E se vocês quiserem mais vídeos aqui com o Ru Manda aí uns comentários aí que a gente tenta trazer mais pra vocês E é isso cara, quer falar alguma coisa aí? Acho que não, só que o jogo é da hora Finalzinho inesperado Os três ali suou pra passar Joginho da hora, show Fico feliz cara, que vocês tem gostado Então é isso aí rapaziada, a gente se vê no próximo vídeo Valeu, falou aí Fui Que final foi esse cara? Mano, não sei mano Carai Eu pensei que tinha bugado na porta E começou a andar assim Você viu que ele começou a fazer uns passinhos e daqui a pouco